Bom galera, vamos começar o vídeo aqui Tá? Isso aqui é uma S10 a diesel pra vender Tá aqui em Brasília, 2019 e 2020 Completa automática Fica no vídeo aí, daqui a pouquinho eu vou falar o valor pra vocês Tá? E vamos que vamos, vamos dar uma olhada aqui no carro Vamos ver se tem algum defeito Eu vou mostrar defeito e vou mostrar a qualidade do veículo Vamos dar uma olhada aí Até agora eu não tô vendo defeito nenhum 4x4, vamos ver como é que tá o pneu Caramba, caiu o meu champéu Vamos ver os pneus aqui Olha os pneus dela tá 80% do bom pessoal 80% do bom Vamos ver aqui, ela é 2.8 a diesel LT 19, 20, 0 Meta nova extra Não vi defeito nenhum até agora Opa Dá pra abrir a tampa aqui amigão Dá pra abrir a tampa pra nós por favor Bom pessoal, abrimos aqui a carroceria Pra vocês dar uma olhada Caminhonete nova Todo original Não é carro mexido Não é batido Ele ainda usa esse Esse tapetinho pra não ranhar Olha aí Que caminhonete show de bola Viu pessoal Todo original Ano 2019 2020 Essa marca aqui É a marca Fazendo propaganda aí Não precisa Mas Essa marca aqui é uma das melhores Que eu gosto Eu tenho todos os clássicos Da Chevrolet lá em casa Opala Caravan C10 Omega Zafira Vários, vários Tenho bastante carro lá em casa Da Chevrolet Adoro Chevrolet Carro muito bom Banco de tecido Depois eu vou filmar todos os meus carros Pra vocês verem Viu galera Olha Meu carro tem fase de restauração Por isso que eu não mostro Muito que eu tenho vergonha Os carros veis Mas a gente mostra os veis Mostra os novos também Mas também tem novo Olha pessoal Comente zero automático Olha aqui Show de bola esse carro Caramba Quantos mil rodados que ela está? 75 mil 75 mil Quatro por quatro Zero 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 Pessoal Sabe o que é extra? Caminhonete nova Deixa eu abrir o capô dela aqui Deixa eu abrir esse capô aqui Abre esse capô Que eu vou colocar a palavra Abre Diz César Bom Abrimos aqui Já já você vai falar um pouquinho Sobre as revisões Que você faz nela Você é primeiro ou segundo dono? Pessoal Caminhonete 2.8 a diesel Completona 200 cavalos de potência É 200 Olha aí Motorzão dela aí 75 mil quilômetros Para um carro desse Está maciando esse motor aqui Ainda não? Está maciando E as revisões Você faz onde? Na concessionária? Tudo na concessionária Tudo feito na concessionária Todas as revisões na concessionária Eu que ando no carro E nunca tive nenhum problema Assim em relação ao computador segurado Bom demais Carro de garagem Tudo certo Então nós vamos vender Porque eu vendo carro para todo o país O pessoal está vindo direto aqui em Brasília Para comprar carro Usando o nosso canal do YouTube Graças a Deus Está dando certo Eu ventei esse canal faz 3 anos Mas eu mexo com carro já para mais de 25 anos Minha experiência em comprar e vender Sou vendedor de primeira categoria Nota fiscal Tudo aqui Manual de reserva Char de reserva Manual Tudo Todos os documentos Tudo Tudo certinho A IPVA dela Quem comprar tem que ir pagando Já pagou a primeira parcela Já pagou a primeira parcela Licenciamento Aí continua Quem comprar paga o resto Todo mundo está fazendo assim em Brasília Enquanto estiver ainda no nosso poder Será pago E após ela sair Aí a pessoa paga o restante A pessoa paga o restante É o justo Claro Está certinho Você está vendendo barato o carro Seu carro vale muito mais do que o preço Você está querendo Não tem condição Você pagar Não, eu sei Pagou 236 Pessoal Eles pagou 236 mil reais nesse carro Vamos fechar esse carro Porque com a palavra Fecha de César Fechou ou não fechou Essa palavra Abre de César É da época do Ali Babá e os 41 ladrões Tem uma montanha Que ele chegava assim Aí Abre de César Abria as pedras A montanha abria Aí quando ele ia sair Fecha de César A pedra fechava Isso é coisa antiga Eu tenho 49 anos Isso aí você deve ter assistido também Na televisão E ficou receita Eu fiz essa Aprendi essa mágica Coladinha lá E aí está dando certo Sempre eu abro o capuz Só com a força do pensamento Abre de César Ele abre Fecha de César Ele fecha Todas as revisões Feitas em concessionária Está com 75 mil km rodado Caminhonete é zero Zero Se você chegar em Brasília E você fala Eu não gostei dessa caminhonete Aí eu não vou Concordar com você Porque não existe Não gostar dessa caminhonete É igual que você vai na Chevrolet Pessoal E vê a caminhonete Essa aqui Só que ele não faz menos Esse preço aí é para vender Fala comigo Tá E você que me ligar Você sabe que eu sou corretor Eu cobro uma comissãozinha De vocês aí também E cobro uma comissão dele aqui também Tá Então chama nós no zap aí Também deve ter zero Só me ligar Meu telefone vai estar aí na sua tela Pessoal Pessoal Casal Nós vamos vender seu carro Com fé em Deus Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe Vamos que vamos É isso aí galera Qualquer veículo que você precisar Aqui em Brasília Dá um alô para mim Eu tenho vários E quem me ajudar Eu vender Indica um amigo Um parente Eu dou 500 reais De comissão para vocês Se você ajudar Eu vender esse carro aqui Qualquer um do Brasil E se você tiver carro Para anunciar Para vender De qualquer lugar do Brasil Fala comigo Eu vou te passar as coordenadas Você vai filmar seu veículo E vai mandar para mim aqui Falou Nós vamos fazer um Bem bolado aí Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Tchau, tchau